O que é isso? O que é isso? O tomatinho, não é? Será? O que é isso? É? O que é isso? Isso aqui é tomate, né, meu? Acho que é pimenta mesmo. Não é pimenta, não. Vinagrete, pai, não é carinho. Eu acho, né? O pimenta é isso? O pimenta? E aí E aí o pimentão macho bom E aí eu acho que você tá querendo levar a Elisa Sanches para o mau caminho beleza primeiro tudo com o que você segue no leão é uma leonira uma pessoa que ele gosta normalmente de você falou pra mim que não consegue ficar sem sexo na vida você até perguntou como é que o pessoal aqui consegue ficar sem namorar eu já tô aflita pensando assim meu deus como eu fico aflita então eu já tive um passado evangélica nessa época eu não pude transar só tendo um papel de olho assinado entendeu fazer um projeto eu sei que você gosta de desafios você não precisa provar mais nada ninguém e você também não precisa mais do sexo para satisfazer apesar de você gostar bastante como todos nós gostamos Elisa que que você acha de fazer um projeto 30 dias sem sexo eu prefiro estar morta viu gente nunca isso é você não consegue não gente é impossível não a gente faz você ter maluquina que faça você esquecer do sexo eu eu primeiro que eu vou conversar com o cara já imaginando várias coisas com as meninas também não tudo bem é só dar uma oportunidade é só dar uma oportunidade você já a gente que isso gente tipo cara tipo sexo é o brilho da vida você é nifo manica já fui não mas você hoje é nifo não já fui já quando você já foi era tipo dois dias sem sexo morria nossa não era muito certo dia eu fui nifo mesmo era muito sexo foi certo que você fazia um dia é porque foi profissional mas foi 10 por dia 60 por semana fez isso alguma vez na vida 60 nem partida ele fez 60 numa semana ainda ia para subir ainda sair com a menina e mais um cara tipo junto fazer homenagem caso tinha uma pergunta deixa eu fazer uma pergunta para ela não aqui em são paulo não conheço a gente já começou a perguntar para a senhorita quantas pessoas você já se relacionou namorado então só se você já transou um dia não na vida eu tenho que ir né gente eu acho que eu fico competindo com o é sei lá vamos falar um jogador que pega todo mundo eu acho que eu vou competir com ele assim sabe quantos 5 mil 10 mil não tem muita gente 10 mil 10 mil pessoas não 15 ela contou se quantos você não eu não consigo eu imagino mas não chega nem perto eu não peguei tanta gente não eu não peguei porque é assim não eu não peguei umas 15 a gente tem que acreditar umas 10 minas eu peguei até hoje quantos meninos que eu peguei na vida 10 mil e você quantas meninas eu já peguei de finalizou de fazer sexo é umas 50 e eu sou comendo viado gente eu quero uma pessoa muito triste e frustrada se eu ficasse um dia sem transar vamos tentar fazer então desafio uma promessa só uma dúvida você vai ficar quantos dias na mansão não sei gente uns três quatro é isso eu não sei a gente está vendo uns três dias pai e aí e aí nossa você vai ter que controlar o seu hormônio ou autocontrole não pode acontecer quando todo mundo dorme e alguém acorda se finge que é zumbi não é finge que é uma pessoa como é que fala que você acorda assim você está dormindo ainda como é que é o nome sonâmbula eu vou fingir que eu sou sonâmbula e aí eu não sei eu não sei o que falar pra você primeiro porque eu não durmo aqui então os homens que dormem aqui mas cuidado mulheres também mulheres cuidado a elise ela vai ficar em três quatro dias aqui e desses três quatro dias vai ficar sem sete se o lan por um acaso te chamasse para ser um netflix aí Lógico. Você tem cara de safado? Sim, pai. Olha só, os homens não me enganam, tá? Os homens não me enganam. Não me enganam. Você não engana ela, pai. Posa dramática. Até parece, gente, que eu não me engano. O que foi, bebê? Qualquer fita? Qualquer fita? Eu conheço homem de longe, quando gosta. Eu gosto inteira. Eu gosto. Não. Com essa cara que você tem... Lã, quantas vezes você já fez uma mulher ter orgasmo? Qual foi a máxima de vezes? A minha... A minha última ex, eu fiz ela gozar 45 vezes em 3 horas, né? Não, isso não existe, velho. Nesse cálculo tá muito, né? Não existe, é impossível isso? Eu já gozei... 15 vezes. Mais de 45 mesmo. Quer que eu falasse pra você? Eu gozo quantas vezes, bebê? 60. Olha... E aí, como você está? Com cara de doido, boi assim, com a cara assim... Eu gosto de homem com cara de safado. E o lá, tem cara de safado? Tem. E aí, Luan? Um Netflix? Eu sou um cara mais tranquilo. Eu tenho várias camisinhas na minha bolsa. Ah, eu tenho um aqui, amiga. Olha a Elisa. Eu sei, tava servido lá na bandeja, gente. Eu tô numa fase de meses sem sexo. E ele tá virando monge. Eu tô. Nossa, meu... O que você tem pra falar dele? O cara negando a Rassumara. Ele tá na frente das câmeras. Ele tá na Rassumara. A Rassumara gosta de... Tá negando na frente das câmeras. Mas é que eu nunca mais vou fazer isso. Tô falando que eu vou ficar uns... Uns medias. Oi, Elisa. Ah, tá. Não tinha uma ideia? Oi, Elisa. Pera aí. Quer dizer que se eu beijei você... Quantas pessoas eu já beijei? Você? É. Na ponte. Já provei milhares e milhares de pênis, pessoal. Calma aí. Depois que escova o dente, gente. Tudo se resolve. É só escovar os dentes que tudo se resolve. Tudo se resolve. Não, isso é tudo. É o gato. É o gato. Você tá muito... Pessoal... Netflix hoje. Tem um filme legal lá pra vocês dois. Aconselho. Não, tá tranquilo. Eu voltei a acordar cedo amanhã. E aí? E aí? Mas tem pessoas especiais pra conhecer. Eu quero sua vida aí. Eu tô buro. Na verdade, Thiago, você tá aí também? Quem? Tô buro, mas quem? Thiago, o cara que gosta de... Quem é Thiago? Ele tá te filmando agora. Você se chama Thiago? Ah. E o signo dele combina com o seu. Eu acho que o sexo de vocês deve combinar. Porque ele, na entrevista, falou que gosta de sexo selvagem. Você também é... Ela me disse assim que ela quer conhecer as pirâmides do Egito. Exo, Maria. Vocês já estão envolvendo ela nesse assunto, Egito? Egito! Tem que conhecer o Egito. Só energético. Só energético pra salvar mesmo. Mas aí, eu falo pra você. Eu acho que mais do que combinar ela comigo, eu acho que ela combina com você. Por quê? Enfim. Até o nome combina. Ela falou que eu trouxe o bem, pai. Não é isso que você falou? Que tem um olhar... É. Falou! É. Só que eu tenho vergonha de falar essas coisas. É porque, gente, eu tenho que falar por trás, na frente, assim, na cara. Mas é, eu acredito que sim. E o olhar do Lance? Você acha que ele transa bem? Também. Você já olhou então, né? Olhei o quê? O olhar dele. Ah, tá. Olhei. Não, mas não é só o olhar. É o jeito. É o jeito. É o jeito. Olha, descobri que eu sou transarino hoje. Transarino? Olhar pra mim de outra maneira agora, quando eu fui olhar pro espelho. Chegar hoje peladona vem no espelho. Com a bilongadora pra falar, caralho. Eu sou super transa. Queimou, gente. E a carne? E a carne? Vai queimar não? Tá salivando. Galera, esses vídeos foram gravados antes, né, do canal ter tomado strike. E eu vi algumas pessoas falando, ô, vídeo com a Elisa, vídeo com a Dreadhot, vai tomar strike. No canal, novamente, não vai. Na realidade, é todo vídeo que dá maior de 18, excluir. Então, eu tô bem ligeiro. Todo vídeo que simular, resmungar, tomar alguma indivicação, eu já vou tá excluindo. No vídeo anterior, é o que deu Dreadhot e Elisa, não teve nenhuma alteração. Então, segue isso aí, galera. Tamo junto. Macho nos trampo.